O Ministério do Trabalho trouxe uma boa notícia para quem procura emprego em Pernambuco. Em 2019, foram criadas quase 10 mil vagas com carteira assinada. O saldo positivo foi o melhor dos últimos seis anos. Alguns setores se destacam. Cedo da manhã, em frente à Agência do Trabalho na Rua da Aurora, tem sempre uma longa fila. No começo da semana, a procura por emprego parece ser maior. Faz um ano que seu Ivaldo está desempregado e espera uma oportunidade. Na área de logística, como xarifado, conferente, essa área. O senhor está sem trabalhar há quanto tempo? Há um ano. Para Igor, a procura é mais angustiante. Ele nunca teve carteira assinada. Trabalhou apenas cinco meses na função de zelador. Só fui férias mesmo, mas boa procura. O Estado reconhece que a procura por emprego é grande, mas garante que as oportunidades estão aumentando. No ano passado, de janeiro até dezembro, foram criados 9.696 novos empregos formais, aqueles com carteira assinada. Isso de acordo com dados do Caged, que é o Cadastro Geral de Empregos e Desempregos. Ainda segundo a pesquisa, em 2018, o número de empregos criados no Estado foi bem menor. Somente 2.023 vagas. O setor de serviços foi o que mais empregou, com 7.501 vagas. A agropecuária veio em segundo, com 3.403 empregos formais. E o comércio, com 2.654. O secretário estadual de Trabalho, Emprego e Qualificação disse que as novas empresas instaladas em Pernambuco colaboraram com o aumento no número de empregos. Só no ano passado, foram 96.244 empresas a mais. Em 2018, foram abertas 79.984 novas empresas. Foi o melhor resultado dos últimos seis anos. Pelo investimento que o governo vem fazendo em atrair novas empresas e novos investimentos para Pernambuco, esse ano nós batemos recordes também de investimentos que foram atraídos, mais de 15 bilhões de reais. E a expectativa é para que esse ano a gente continue avançando no mesmo ritmo. Para aquelas pessoas que precisam se qualificar, é bom ficar de olho nos custos que vão vir depois do Carnaval. A programação está sendo montada para os próximos três anos, com prioridade para a área de tecnologia. São mais de 200 mil vagas que serão lançadas nos próximos três anos. Então, as pessoas podem aí ficar antenadas, procurando um site, que as vagas serão disponibilizadas. Os cursos de qualificação estarão disponíveis no site setec.pe.gov.br, mas apenas quando a programação for lançada, o que deve acontecer só depois do Carnaval.